O Arte Brasil de hoje traz uma luminária linda e charmosa usando a técnica da reciclagem. Dá uma olhada, que linda! Mas o segredo dela você vai aprender com o Fábio Jajura ainda hoje no Arte Brasil. E temos também a companhia de Mamico. O Mamico Yamashita está conosco e ela vai ensinar você a fazer um caminho de mesa lindo e charmoso usando um aplique que é novidade no mercado. E novidade você encontra aqui no Arte Brasil todos os dias de segunda a sexta-feira, 3 horas da tarde. Te espero! Amém! Boa tarde! Que você tenha uma tarde muito gostosa na companhia dos dois artesãos que trazemos hoje com muito carinho para fazer artesanato aqui no Arte Brasil. Nós temos a companhia da Mamico Yamashita. Nós temos também a companhia do Fábio Jajura. E os dois trazem duas propostas bem diferentes. A Mamico Yamashita traz um caminho de mesa lindo e charmoso usando a técnica do aplique que é, gente. Olha só, hein? Novidade no mercado do artesanato. Claro, tem o toque de Mamico. Essas flores lindas são pintadas por Mamico. Mas você vai saber o segredinho já já, porque tem um outro segredo que eu quero contar para você. E já vou começar já contando esse segredo lá com o Fábio Jajura, que trouxe aí uma luminária. Isso mesmo. Tudo bem? Você iluminou o nosso estúdio hoje. Obrigado, obrigado. Eu amei e que incrível que é o telefone inglês, que é o telefone público inglês, que é assim um ícone, principalmente de Londres, né? E tá aí, olha, uma luminária hoje. Que charmosa. Eu só vou fazer para as pessoas... Aqui, ó, onde tá? Só ver a diferença, ó. Isso, interruptor. Ó, apagou e acendeu. Olha que charme. Gostei. E para nós fazermos, porque você recicla o material, inclusive vamos mostrar daqui a pouquinho algumas das peças que o Fábio fez, usando a técnica da reciclagem para a criação de personagens, brinquedos. Você sempre se remete a filmes, a personagens já conhecidos de crianças e adultos, né, Fábio? Sem dúvida. Mas assim, a imaginação é o limite, né? Porque como o nome mesmo fala, reciclar, quer dizer, inovar. Então, assim, a imaginação vai te nortear na criação da peça. Como foi o caso da luminária, que é um marco, um ícone na cultura pop inglesa, né? Assim como a Torre Eiffel é em Paris. Eu achei que seria apropriado trazer algo. Paris não é França, né? Porque é um símbolo da França. Da França, exatamente. E de uma forma muito simples, né? Usando materiais de descarte do dia a dia. E o que nós vamos precisar para fazer esse telefone? Olha, para fazer esse telefone é algo que está no dia a dia mesmo. Sempre de manhã a gente pega uma caixa de leite. Uma caixa de leite dessas, né? Que a gente usa no dia a dia. Que aí você vai fazer o quê? Vai fazer o corte dela, né? Retira-se. E aí vai fazer o corte para fazer o alinhamento da cabine. E aí ela vai ficar mais ou menos com esse aspecto aqui, certo? Certo. Ela é aberta, né? A gente aproveita a própria estrutura dela, né? E aí o que acontece? Eu vou fazer as medidas para poder fazer essa janela, né? Eu estou dando mais ou menos um centímetro nas laterais e um e meio na parte superior e inferior. E aí o que eu faço? Eu recorto, né? Faço a marcação, recorto e deixo de lado essa parte que será aproveitada, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso em todas as partes, né? Em todos os quatro cantos. Fazer esse corte e faço aqui uma marcação. Essa marcação por que eu faço? Que são as listas, né? As listas da janelinha, né? Que no caso eu vou fazer o quê? Eu vou recortar em tiras. Esse material mesmo que eu pedi para separar. Você já faz o corte, né? Aproveita as marcações para fazer a colagem, né? Então você pode usar uma cola de tecido, pode ser uma cola de contato. Onde eu pego, faço em cima da marcação, né? Eu faço a inserção da cola, certo? Deixa eu pôr aqui. Aí eu venho, coloco em cima, seguro um pouco, faço uma pressão. E vou fazer isso em toda a superfície dela para fazer esse quadriculado. Esse seria o primeiro passo para você começar a fazer as molduras do que seria o espelho, tá? Feito essa parte, o que eu tenho que fazer? O tratamento com primer. Por quê? Para ficar com essa pintura, com esse vermelho vivo, é importante você fazer um tratamento para receber essa pintura. No caso, com primer. Senão você vai fazer propaganda da... Também, né? Faço, acabo fazendo a propaganda também dela, né? Você pinta e às vezes não dá a cobertura ideal, né? Exato, exatamente. Então o que acontece? Eu vou fazer a cobertura dela, vou dar pelo menos umas duas de mão, né? Na superfície da caixa. Faço o fechamento dela. Como eu disse, né? Eu faço os cortes para chegar naquele passo. Depois que eu fiz a cobertura com o primer, eu passo a tinta vermelha, que é o característico. Aí ela vai ficar assim, né? Essa é uma primeira mão, né? Recomendo sempre fazer umas duas de mão para dar o brilho. Aqui eu fiz um processo intermediário para entender um pouco de como fazer. Feito isso, a gente vai fazer o quê? Vai fazer a aplicação do papel manteiga em todas as superfícies para chegar naquele ponto. Feito isso, o próximo passo é fazer a base de cima, que aí... O papel manteiga você cola com o quê? Com a mesma cola? Com cola de contato ou cola de tecido. Tá, que foi a mesma cola que você usou para fazer esses quadriculados. Exatamente. Aí eu pego uma capa de caderno, dessas que não tem, para fazer a base superior. Ah, um caderno velho. Velho. Aquela capa dura. Aquela capa dura para fazer a base, certo? Deixa eu colocar para cá, que aí o pessoal vê a base aqui, olha. Porque, ó, essa base eu vou colocar ela aqui, com um corte no meio para que a luz ultrapasse. Venho, coloco aqui que é a primeira fase. Pego uma outra parte da caixa para fazer a parte superior com janelinhas para poder pôr o telefone. O nome do telefone. Esse seria o fundo de uma outra caixa. Exatamente. Caixa de leite, veja bem. Que é a mesma caixa para poder ter essa proporção. Aí vem a parte de cima, com o caderno. E o que é isso aqui? Isso aqui eu faço o quê? Eu peguei uma embalagem de shampoo, qualquer, sem rótulo, né? Faço o corte dela aqui, porque ela tem exatamente o formato. Porque quando você vai desenvolver um projeto, você tem que encontrar nos materiais de descarte, o material que mais se aproxime ao formato que você deseja. Nesse caso, eu corto e pego somente a metade, que aí fica assim. Aqui teria mais ou menos quantos centímetros? Duas. Eu tenho aqui dois centímetros em cada lado e uma no meio para cobrir a emenda, né? De mais dois centímetros. Que, na verdade, são duas peças dessa daqui. Para você ficar com esses dois fundinhos iguais. Exato. E com o aspecto da... Do telefone. Da cabine telefônica. Aí depois eu imprimo o termo telefone, né? E aí faço a adesão. E aí depois que eu fizer o tratamento do primer, eu faço a colagem de tudo, faço a inserção aqui, tá vendo? Mostra ali para ele. Aqui, ó. Faço a inserção. Isso em cada um dos lados. Faço a colagem e ele vai chegar nesse ponto depois, quando eu fizer o tratamento da pintura. Você falou pelo menos duas de mãos da tinta vermelha no caso dessa luminária. Quantas de primer você deu? Duas também. Duas e duas. Aqui não, aqui eu dei uma só. Certo. Eu ia fazer mais uma aplicação agora, mas acho que só explicando já é claro. É importante dar duas de primer e duas de tinta. Para haver uma cobertura e, inclusive, imperfeições do material. E olha, e o que ele usou aqui para fazer essa luminária? Ele usou uma caixinha de leite de suco, essa quadradinha normal. Usou uma capa de caderno dura, né? Que o caderno não estava usando mais? Vamos usar a capinha dele, né? Exatamente. Que fez essa base. Aí, cadê aquela parte de cima que você... Aquele quadradinho. Aquele quadradinho. Que seria este aqui. Seria o fundinho... O fundinho. De uma caixa, né? Virando ao contrário. Se a gente olhar assim, a gente vai perceber aqui a dobra, né? Da caixa. E não é aquela que tem as duas abas. Essa aqui é aquela reta, tá vendo? Ele já pensou. Isso eu achei interessante. Fábio, você disse que você pensa no material, você vê o que tem de material de descarte... Que se aproxima. Que se aproxima mais àquilo que você deseja. Exato. Fez os recortes bonitinho, colocou por dentro. Aí, nesse caso aqui, você pintou tudo primeiro antes de colocar o telefone. Exatamente. Então, você deixa tudo pintadinho. Exatamente. A aplicação do nome telefone e do papel seria só depois de pintado. A pintura estava finalizada. E aí, por fim, outro papel cartão também. Aqui, outro caderno. Certo. E mais aquela base do shampoo. E aí, o que eu vou fazer só para finalizar aqui? Eu peguei um outro material de descarte, que a gente encontra muito. Que é aquela leitor de DVD de computador, que eu usei como base. Por quê? Porque aí, depois você vem, depois de pronto, né? Você vai encaixar aqui. Você fez a colocação dessas... Canetinha. Ah, meu Deus. Olha só. Cortei canetinha, coloquei. E fiz a ligação com o... Pus um soquete para a luminária. Certo. E aí, você depois vem só com a inserção da parte de fiação. Que aí você vem aqui, coloca, né? Puxar aqui. Obrigado. Aí. Rosqueia na distância que você quer. E tá pronto. A parte de trás eu não cubro, que é para justamente ter espaço para fiação. Fez o encaixe. Você faz o encaixe que vai fazer com que ela não caia e ela vai ficar com aquele resultado final. Usando só material de descarte. Gente, tudo que ele usou aqui, exceto a tinta, né? E a cola, o restante, todo o material de descarte. Olha só. Até o papel manteiga, esse bobear, vem no papel de presente. Caixa de sapato. Caixa de sapato. E caixa de bombom. Caixa de bombom. Delícia. Então, tudo se aproveita. Olha, eu quero parabenizar o Fábio por mais esse trabalho lindo. E ele fez, gente, especialmente para o Arte Brasil. Fala a verdade, né? Para ficar feliz. Eu amei a luminária. Agora, tem outras peças, nós já mostramos algumas delas para vocês, que o Fábio fez, né, Fábio? Exato. Com muito carinho. E eu queria que você falasse algumas, rapidinho, você, todos esses materiais também são potes de shampoo, de... Shampoo, que nem aquele robô que passou agora, que parece um daqueles do Robocop, né? Daqueles filmes. Ele é feito com tomada de computador, de monitor. Esse daí já é um mesclado, né, de embalagens e papel machê. Agora, aquela nave, as duas naves que eram lindas, né? Tem ali um andador, aí tem um OVNI, que foi uma brincadeirinha também com caneta, aí tem um Jedi e a imaginação é um limite. Tá aí, você aproveitando as ideias do Fábio Jajura, para você reciclar e fazer brinquedos, fazer até uma luminária para decorar a sua casa. Quem disse que isso aí é reciclável, imagine! Meu querido, muito obrigada. Obrigado, Neu. E eu convido você a continuar conosco, porque Mamico e a Machita nos esperam no próximo bloco, porque vamos fazer um caminho de mesa lindo e charmoso com novidade, hein? A gente conta já já para você. De volta com o programa Arte Brasil, para mostrar para você a arte da Mamico. Mamico está conosco hoje aqui, trouxe essa peça lindíssima. Aí você vai falar, Rita, mas essa é a pintura da Mamico. É, é a pintura da Mamico. Olha que rosa linda e charmosa que ela fez. Mas o segredo desta rosa é que você pode fazer o mesmo caminho de mesa com a mesma pintura da Mamico. Você consegue? Se não conseguir, você vai conseguir. Agora, com a Mamico ensinando você a fazer. Ela vai contar o segredo para nós, né? Sim, tudo bem, Rita. Eu estou, minha querida. É bom ter você aqui. Então, eu estou muito feliz aqui, estar aqui de primeira mão, lançar um produto, né? Eu estou feliz. Lançou na Mega agora, né? Isso, foi um sucesso. E é um produto que eu já estava esperando há muito tempo, né? E a Toque Cree conseguiu trazer uma tecnologia de lá de fora, tá? Então, esse é meu Aplique. Então, Aplique em tecido, né? Porque, assim, faz falta, né? Alguma coisa que você possa aplicar e que possa lavar, né? Com toda a segurança, tá? E o interessante, Mamico, é que as pessoas elogiam demais as suas pinturas, as suas flores, as suas rosas. E aí, elas querem fazer igual, muitas vezes não conseguem. Mas agora vão poder conseguir, né? Isso. E além de, para a pessoa que não tem o dom de pintura, né? Mas até mesmo pessoas que gostam de pintar, pode pegar o meu desenho e copiar. Não é legal? Pode. Não é? É um modelo até, né? Essa mulher é demais, né? E para quem não tem essa habilidade, né? Então, é ó. E é adesivo? Detalhe. Ela já vem cortada. Ai, que facilita. Nem trabalho para cortar tem, hein? Olha. Então, ela já vem desse jeito. Tá? Então, você posiciona e ela tem uma cola que você vai passar o ferro e ela vai aderir no tecido. É termocolante, então. Isso. Tá? Deixa eu já ligar o ferrinho, né? Enquanto a gente vai falando mais sobre esse produto, tá? Então, aqui o caminho. Então, eu vou... Você faz como você quer. Depende da peça, tá? Deixa eu mostrar aqui. Também achei interessante esse produto da Toque Cree, que ela é uma tabuinha para você, já toda acolchoada, para passar o ferro, tá? E ela é antiderrapante, tá? Então, você põe e ela não desliza. Isso, achei legal. E ajuda até a segurar o tecido também, né? E é um produto, assim, leve, né? Para você transportar. Cara em bolsa, nas maletas de artesanato. Isso. Então, achei bem legal. Então, ela é toda acolchoada para você poder passar o ferro, tá? E, primeira coisa que eu tenho que explicar para o pessoal, é muito importante que você tem que lavar o tecido antes de aplicar, tá? Porque mesmo que é aquele tecido que você tem certeza que não tem goma, mas a gente fez vários testes. Então, para a sua segurança, você lavar o tecido, tá? Antes de usar. Tirar a goma dele. Tirar a goma. Pode bater na máquina. Tira toda a goma. Passa o ferro. Aí, você tem certeza que não tem nenhuma goma aqui. Porque o que acontece? Se tiver a goma, fica na... A cola fica na goma. A hora que você lava, a goma sai e a cola também, tá? No caso, o tecido vai interferir se é mais sintético ou mais algodão? A gente fez vários testes. Pode fazer nos dois. Nos dois, sem problema. Sem problema. A cola vai penetrar e vai ficar fixa ali. Isso, tá? E o importante é essa lavagem, tá bom? Então, aqui, eu vou posicionar aqui. Achei que ficou meio pequeno, né? Então, eu posso cortar. Ó. E ela é firme, né? Então, é fácil para você cortar. Então, eu vou tirar um pedaço daqui. E vou trazer aqui. Só para a pessoa ver que a gente pode recortar e fazer um outro arranjo. E isso, você vai... O que sobrou aqui, você guarda. E você vai limpar direitinho aqui essa borda. Você pode aplicar em outra peça, tá? Então, ó. É a posição que eu quero. É essa daqui. É... A gente deve respeitar a temperatura conforme o tecido, né? Que esse é um tecido de algodão, tá? Então, a gente vem... Ó. E aqui, eu aperto. Dez segundos. Levanto. Tá? Dez segundos. Vou levantar. Então, para não ficar muito tempo, né? Que a gente tenha medo que possa queimar. Queimar. Né? Então, ó. Dez segundos. Segura firme. E aperta. E você vai... Pode fazer isso umas três vezes. Tá? Se o tecido for um tecido, assim, muito delicado, que você tenha um receio, pega uma fraldinha, coloca por cima. Para realmente ter certeza de que não vai... E estragar o seu tecido. Estragar o tecido. Tá? O adesivo, não. O adesivo, você vê que eu estou aqui na temperatura de algodão, que é quente. Uhum. Tá? E ela... Então, o que que acontece? É... Com a temperatura, a cola vai derreter, vai penetrar na trama do tecido, e isso faz com que vai aderir e vai grudar e não tem perigo de soltar mesmo lavando. Tá? Então, gente, essa tá pronta. Tá pronta. Então, essa era, assim, um produto do meu sonho, né? Porque eu comecei a minha atividade de artesanato, comecei com pintura em tecido. Então, é difícil ter um produto que você, né, possa ter uma... Essa qualidade de pintura, com essas cores. E para aquelas pessoas que não têm habilidade de pintura, poder... Mas que são apaixonadas por artesanato, querem fazer artesanato. Então, nós estamos mostrando essa novidade da Toque Cree, que tem assinatura aí, by Mamico. Então, são 12 modelos, tá? Bem variados, entre frutas e flores, que o pessoal gosta mesmo, né? Tá? Então, gente, ó. Ela tá bem quentinha, mas... Tem que esperar esfriar para começar a trabalhar com ela. É, como a gente vai trabalhar agora com tinta, é importante, né? Uhum. Tá? Então, é isso, gente. E daí, a gente vai preparar as tintas aqui, e aí a tinta de tecido, e a gente vai usar... Lógico que conforme a cor do aplique, a gente vai usar as cores aqui do fundo, tá? Tá. Como você falou que precisa esfriar um pouquinho para nós começarmos a trabalhar, você vai preparar as tintas? Isso. Então, a gente faz o seguinte, enquanto a Mamico prepara as tintas, esfria ali a aplicação desse aplique aí, by Mamico, e eu quero fazer um convite para você. Tá gostando do artesanato que a Mamico tá fazendo? Pois bem, a vitrine do artesanato traz essa dica de artesanato para você junto com o by Mamico. Olha que dica legal! Veja só, nesse kit da vitrine do artesanato, você vai receber aí todo o material para você fazer com a Mamico, fazer peças lindíssimas, fazer decupagens, fazer scraps, fazer várias coisas lindas e maravilhosas. E o legal é que nesse kit vem tudo o que você precisa para fazer todos esses artesanatos que eu tô dizendo aí. Olha só, um kit de produtos by Mamico selecionados a dedo para inspirar as suas criações. Olha só quanta coisa! Tem 10 papéis de scrap, como você tá vendo aí, um mais lindo que o outro, para você fazer scrap decor. Tem dois papéis para decoupagem, são lindos! Olha só as pinturas, as flores que Mamico pintou nesses dois papéis para decoupagem. Um recorte para scrap decor 3D, você vai ver, tá aí na sua telinha. E ainda duas fitas decorativas adesivas. E olha, além destas fitas darem um acabamento perfeito, você vai com todo esse material aprender a usar tudo isso de maneira muito, assim, equilibrada, harmoniosa e bonita, é claro. E além de todos esses materiais que eu falei para vocês, ainda nesse kit vão cinco ideias maravilhosas, são ideias da Mamico. Aqui nós estamos mostrando duas para vocês, mas aqui eu tenho mais três ideias. Olha que caixa linda! É uma caixa oval, tem o vaso com flores brancas, tem ainda a caderneta rosa. Gente, são muitas ideias, então não perca tempo, ligue agora 0800 380 2000, 3382 2000 para quem é da Grande São Paulo e você de qualquer lugar do Brasil, a qualquer dia da hora, quer dizer, a qualquer hora do dia ou da noite, você pode pedir esse kit e diga que você viu aqui no Arte Brasil, porque aí vai presente para você uma tesoura com um corte perfeito e ainda um DVD by Mamico para você fazer muitas outras peças usando a técnica aí do scrap decor. Gostou? Que bom! Então, entre em contato com a vitrine do artesanato, peça esse kit, mas a nossa aula com a Mamico não para por aqui, nós vamos continuar. Já esfriou? Deixa eu ver aqui. Já! Então a gente vai para o intervalo e volta rapidinho com Mamico hoje aqui no Arte Brasil. E aí, tá gostando desse artesanato com a Mamico? Pois bem, ela está usando materiais Toque Cree e é claro, para você que faz artesanato tem que prezar aí pela qualidade dos materiais que você usa e a Toque Cree traz para você essa qualidade, porque Toque Cree é referência no ramo de artesanato. Ela possui aí um objetivo, é claro, de tornar cada vez mais completo o mundo das artes manuais, sempre trazendo aí novidades com produtos de extrema qualidade. Você viu aí a flor, que foi um lançamento na Mega Artesanal e está aqui no Arte Brasil para você ver aí em primeira mão. Legal, hein? E você está vendo quantas possibilidades de artesanato você tem para fazer com o Toque Cree? Adesivos, apliques, papel rendado, papéis de scrap dupla face, cola para scrap, tecido para patchwork, ferramentas para patchwork e também scrap, além de carimbos, furadores e tantas outras possibilidades, peças e materiais para você fazer. E se você não sabe onde encontrar os produtos da Toque Cree, basta você entrar aí, digitar o seu CEP, você entra na loja virtual, digita o seu CEP para saber aí a loja mais próxima. Agora, se você é lojista e não tem os produtos da Toque Cree aí na sua loja, entre em contato por esse telefone que eu vou passar agora, 0-11-5681-6476. Solicite aí a visita de um representante. E se você vai fazer isso, né? Ah, deixa eu saber onde tem uma Toque Cree, materiais da Toque Cree mais perto aqui da minha casa, então entre toquecree.com.br, toquecree.com.br. Entra lá, digita seu CEP e fala, oxa, que pertinho de casa tem. Vai lá, compre os materiais e faça peças tão lindíssimas quanto essas que a Mamico sempre traz aqui para nós. Então, parabéns aí à equipe da Toque Cree. Acompanhe Toque Cree também nas redes sociais, facebook.com.br toquecree ou toquecree.blogspot.com.br. E falando em Toque Cree, a Mamico traz para nós essa novidade, lançamento na Mega Artesanal, que é esse adesivo com flores. Ele tem a assinatura By Mamico e você vai poder aplicar onde você quiser, porque ele é autodesivo e é termocolante. Isso. E o que eu acho mais bacana da Toque Cree é que sempre se preocupando com a embalagem, né? Você vê que legal, tá? Então, eu acho que é uma empresa que tem um respeito, né? Deixa eu mostrar aqui. Pelos artesãos. Olha aí. Você vê que tem a qualidade, quer dizer, vem protegido. A peça que vem aqui, olha, vem protegida, porque isso aqui é um encarte mais endurecido, né? Então, ele vai proteger a sua... Tem uma película protetora aqui também, ou seja, não vai ter problema de danificar a sua flor. Então, vamos para a pintura? Vamos! Vamos! Então, aqui, tinta de tecido, tá? Aí, eu vou pegar... Então, eu vou fazer um fundo, né? Então, eu vou pegar o incolor, que é esse daqui, que ele é todo transparentinho. Então, eu tiro o excesso e vou passar. O incolor é legal e é importante que você... O tecido fica umedecido, para que quando você vem com a tinta, ela não pegue a tinta assim tão forte, tá? Então, eu passei... Você vai fazendo aos poucos. Isso. Eu vou fazer essa área aqui, tá? E por ser transparente, não tem importância que venha em cima do adesivo, ó. Deixar molhado. Aí, eu vou vir com um pincel de cerda, mais durinha. Aí, eu vou vir... Primeiro, eu sempre venho com uma cor mais clara. Peguei amarelo pele. Ó. Aí, eu vou fazendo uma sombra. E não só com amarelo pele, você pode pegar esse verde folha, com um pouquinho de branco. Aí, você vai misturando. E vem fazendo um fundo. Ó. O pessoal deve estar estranhando, porque faz tanto tempo que eu não faço pintura em tecido, né? Sempre em caixinha, em scrap. Depe, ó. Então, a sombra bem feita, Rita, é aquela sombra que não fica marca, margem aqui. Você não vê a definição. Isso. Então, é sempre importante. Você pegou a tinta sempre perto das flores. Você vem fazendo. Então, e por ela estar molhada com o incolor, então, ela desliza melhor o pincel, né? Então, e aqui, daí eu vou vir com um verde oliva, perto, ó. Sempre perto das flores, dos apliques, eu venho passando. A hora que acaba a tinta, eu venho espaçando. Porque daí não fica aquela margem escura, tá? Então, escuro sempre perto, que daí ela trabalha como sombra e não fica feio esse fundo, né? E legal essa dica. A hora que a tinta acaba no pincel, é que você vai fazer essas voltas mais pra beirada. Pra espalhar, né? Mais espalhar. Existe esse pincel assim de cerda mais curta também, é legal, ó. E trabalha sempre. Aqui dá pra mostrar melhor. Sempre a tinta no canto, porque se você tem a tinta só no canto, você tem o domínio da tinta, né? E aí, a tinta no cantinho, você pega perto, ó, da flor, e eu venho espalhando. Então, isso acaba fazendo, fica automático. Acabou a tinta, aí venho... Limpando o pincel. Isso, espalhando com aquele restinho. Então, eu acho uma sombra bonita é isso, você conseguir fazer o degradê. Escuro e suavizando, tá? E sempre com pouca tinta. As pessoas têm medo, né, de mexer com tinta. Mas eu falo assim, tinta, você colocando pouca quantidade, você tem como consertar. Se colocar muito, não tem. Aí não dá. Né? Então, essa dica é importante, tá? Pra ir passando pro pessoal. Se você quer um lugar mais escuro, alguns cantinhos, também gosto, usar o sépia, tá? E aí você pode usar esse mesmo pincel. Também sempre no cantinho, ó. Aquele lugar que tá meio escurinho, né? Aí, sempre com pouca tinta. Que teria mais sombra. Isso, ó. Então, fazendo sombra, o desenho, ela dá uma realçada. Dá pra vocês verem, né? A diferença sem sombra e com sombra, tá? Ó. Sempre pouca tinta. Aí, dá. Fica uma pintura bonita. Então, o desenho já tá pronto. Você fazer uma sombra com capricho. Pra quem trabalha na produção de peças, pra vender, quem trabalha com artesanato, isso vai facilitar muito a vida e conferir qualidade na finalização. O pessoal, quando olhar, vai falar, nossa, tá lindo demais. Então, fazer uma sombra, é só, né, prestar atenção nessa dica de colocar a tinta no canto do pincel e aí você vai conseguir ir sempre com esse degradê, que eu acho que é super importante, tá? E olha, você quer aprender a fazer peças lindíssimas como essas aqui que a Mamico trouxe ou esta que ela está fazendo hoje, pois bem, não é a mesma, o mesmo kit, vamos dizer assim, com o produto que a Mamico está fazendo agora, ou já tá trazendo uma novidade. Mas a Mamico já está aí no mercado da arte do artesanato há muito tempo com peças lindíssimas, muitas ideias. E o legal é que a vitrine do artesanato pegou carona nesse talento da Mamico e trouxe pra você esse kit, pra que você possa produzir as suas peças lindíssimas, tanto quanto a Mamico. Olha, essas ideias de artesanato são lindas, olha só. Nesse kit da vitrine do artesanato, você vai receber aí na sua casa os papéis de scrap. São 10 papéis de scrap pra você fazer muito scrap decor, 2 papéis para decoupagem, além de um recorte para scrap decor, 3D, 2 fitas adesivas e decorativas. E o legal desse kit é que ainda vem 5 ideias maravilhosas pra você fazer junto com a Mamico e usar aí essas peças lindas e maravilhosas. Você tá vendo aí, esse é o quadro rosa e além desse porta-blocos, além do quadro rosa, tem ainda mais 3 ideias aqui comigo, que é uma caixa oval, um vaso com flores brancas e ainda uma caderneta. Então essas 5 ideias vão junto nesse kit da vitrine do artesanato. E legal, hein? Se você ligar no 0800 380 2000 e disser assim, olha, eu vi lá no Arte Brasil esse kit com a Mamico, que eu quero, bom, aí você vai ter presente, eu vou te contar já já qual é, olha só, 0800 380 2000, você liga de qualquer lugar do Brasil, pra quem é da grande São Paulo, 3382 2000 e se você quiser acessar a loja virtual, é vitrine do artesanato.com.br. Ganha de presente uma tesoura com um corte incrível, tá? Um corte de precisão e é uma tesoura by Mamico. Ah, mas é claro, o kit é da Mamico, tesoura by Mamico e ainda o DVD pra você fazer muitas outras peças, muitas outras ideias. Então tá aí o DVD Scrap Decor como presente junto com a tesoura pra quem levar esse kit maravilhoso da vitrine do artesanato com assinatura by Mamico. Tá certo? Mas por falar em Mamico, a gente continua com você, viu Mamico? Tá ok. Daqui a pouquinho depois do intervalo e a gente volta já. Tchau, tchau. 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 Muito obrigada. Nós fazemos sempre tudo com muito carinho para você e é claro que o que a gente quer é que você curta, que você aprenda a fazer artesanato. E para quem já aprendeu ou já faz há muito tempo, tem clicado aí os seus artesanatos e postado as fotos na nossa página, tem a oportunidade de aparecer aqui no Momento Fan Arte Brasil. Olha, eu curto bastante o trabalho do pessoal, nossa, de qualquer lugar do Brasil, artesanatos bem diferentes, outros até, pessoas que estão começando a fazer. Bom, não importa, o importante é que você vá lá no Facebook e poste o seu artesanato, a foto do seu trabalho lá, ok? Como fez a Vanderli Sintra de Caruaru, que fez aí um porta-lixinho para colocar no carro, né? Que legal. E aí, além disso, ela fez também uma carteira em patchwork. Vamos ver. Olha aí que lindo, que charmoso. Gente, esse tema de bicho não sai de moda, hein? Olha que legal. Muito legal, gostei da combinação também. Ficou muito lindo. Parabéns, viu, Vanderli? A Mara Paixão fez um porta-níquel. Gente, porta-níquel é útil sempre. Nada de moedinhas espalhadas no carro, dentro da bolsa. Então, você põe tudo no porta-níquel. Parabéns, Mara. E a Maria Cardoso, da cidade de Pereira Barreto, São Paulo, fez um tapete em crochê. Muito lindo, muito charmoso. Gostei. Eu gosto dessa combinação de verde, laranja, branco. Gostei. E a Maria Georgina, de Barra do Garças, no Mato Grosso, fez um tapete de coruja. Ah, gostei. Tapetes de coruja, né? Tá aí, Maria Georgina. Parabéns, então, a Maria Georgina, a Maria Cardoso, a Mara Paixão e também a Vanderli Sintra. Parabéns a você que tem prestigiado aí o programa Arte Brasil. Faz isso, vai lá no Facebook, poste lá sua foto para que a gente possa mostrar aqui no Momento Fan Arte Brasil. E, de repente, você aprendeu a fazer com a Mamico, uma decupagem, um scrap decor, uma pintura em tecido, com esses toques especiais de Mamico. Vamos lá? Então, a gente fez... Hoje vai ter uma oportunidade de fazer diferente, hein? É, então, agora eu já fiz toda a sombra. Aí eu vou pegar uma... Pode fazer com pincel, mas aqui eu vou mostrar com caneta também, que o pessoal vai ter mais facilidade, ó. Tá? Fazer uns galhinhos, caneta preta aqui, né? Então, galho é sempre tortinho. Nada de galho ré, né? Olha como é, é bem mais fácil. Dá pra ter uma firmeza, né, ó. Aí fiz os galhos. Aí eu vou vir com tinta de tecido, verde oliva. Aí eu vou fazer assim, ó, um pouquinho do verde oliva. Um pouquinho do verde folha. Coloco no cantinho. Vou fazer umas batidinhas, imitando umas avencas. Então, eu pego as duas cores, sempre perto das flores, se enche mais e com restinho de tinta espaçando, tá? Então, daí você não tem perigo de ter aquela avenca como um círculo, né? Então, sempre com pouca tinta, espalhando. Então, é um lugar que você achar que tá meio vazio, né? Então, ó, em cima do galho. Enche um pouquinho mais na base e espaça na ponta. É. É como se fosse fazer a sombra mesmo, né? Então, quando você pega a tinta, tá cheio de tinta, né? No pincel. Então, batinho. Aí eu venho bem suave, com resto de tinta. Aí dá a impressão que aquelas avenquinhas tá sumindo, né? Porque é como se você olhasse a árvore, né? Aí eu venho assim, ó. Já colocou um outro tom. É, pra dar luz, né? Peguei amarelo pele. Você pode usar o amarelo limão também. Aqui eu tô usando a pele. Sempre com pouca tinta. Então, nas pontas, eu vim com um tom mais suave. Aí, você querendo também, você pode fazer umas flores. Então, o que eu pego? Aqui eu já pego um pincel de série sintética, tá? Ele tá umedecido, só. Isso, tá umedecido. Coloca a tinta no canto do pincel. E vou fazer os meus ótios. Um, dois, quatro, pétalazinho. Foi bom essa observação que você fez, que a gente deve umedecer o pincel pra que ela saia com, em degradê, com um pouquinho de água. E é legal lembrar também, você que tá assistindo o Arte Brasil, que sintonizou agora, perdeu o começo dessa aula com o Mamico. Ela tá trazendo pra nós hoje uma novidade. Foi um lançamento na última feira de artesanato da Mega Artesanal, que é um produto da Toque Cri, é, by Mamico. Ou seja, a Mamico criou a pintura, criou a peça e são várias flores, são vários adesivos, termoadesivos, em tecido com uma qualidade incrível e já recortados. E o que ela fez? Ela ensinou você a fazer essa aplicação usando aí as sombras, os detalhes. Olha como valoriza a peça. Ficou lindo, Mamico? Obrigada. Aqui, eu vou colocar a tinta em relevo, prata, tá? Ó, aí eu vou pôr aqui no miolinho das flores que eu fiz, aqui no miolinho também, aqui em cima do aplique, ó. Olha. Ah, dá um toquezinho de brilho. É. Eu adoro brilho, você não fica. Não tem como não gostar, dá um toque tão especial, né, Mamico? É, então, ó, você sempre usa esse dimensional em relevo, sempre ela deitada assim, né, de pezinho, e você vem, ó, que acabou saindo um pingo forte, mas, ó, você pode fazer pontinho, você pode fazer galhos. Ela dá um brilho tão bonito, né, ó, então, deixa bem solto, se não aperta bem de leve, aí você vai, ela dá um detalhe assim, brilhoso, que fica bonito. E a pessoa gosta. Pra um caminho de mesa, é muito legal. Qualquer peça, né, eu tô falando aqui caminho de mesa porque foi a sua proposta pra hoje. Sim. Mas muito lindo. Agora, deixa eu mostrar uma bolsa, eu fiz a primeira aula de patchwork, aí eu fiz uma bolsa, essa azul, pra mim poder aplicar, fazer o aplique, né? Olha só, foi sua primeira bolsa? Minha bolsa, primeira bolsa na minha aula de patchwork. Olha, aí usando a técnica do patchwork. Isso. E as flores são um baima, Mamico. Isso, então também são adesivos, quero até mandar um beijo pra professora Silene, que teve uma paciência comigo. Imagina. Costurar, eu sei, mas não sabia fazer a parte da montagem, do patchwork, que é lindo, né? Então, eu pretendo fazer mais outras peças, tá? E pra poder aplicar os meus apliques agora, né? E olha, nós estamos usando hoje aqui esse aplique. Então, você tá vendo aqui na minha mão, perdão, aqui ó, na minha mão, da Toque Cree, é baima, Mamico também. E aqui, a flor que vem, é alto, é termocolante, então é adesiva, tá certo? E foi essa flor que a Mamico usou nesta peça linda que está aqui. E se você... Mas isso aqui é novidade, né, Mamico? Sim. Agora, a Mamico já tá no mundo da arte há muito tempo fazendo peças lindíssimas. Eu admiro o trabalho da Mamico. Obrigada. E, de repente, você também pode fazer como a Mamico, fazer peças lindíssimas. E a vitrine do artesanato traz essa dica pra você nesse kit maravilhoso. Dá uma olhada. São 10 papéis pra você fazer scrap decor, um mais lindo que o outro. E ainda, além disso, tem dois papéis para decoupagem, tudo by Mamico, viu, gente? Um recorte para scrap decor 3D e ainda duas fitas decorativas adesivas. E nesse kit, claro, não poderia faltar cinco ideias pra você usar esse material. Você vê aqui todas essas ideias da Mamico, tá certo? O porta-bloco de notas, o quadro rosa, além da caderneta, como tá aqui, a caixa oval e esse vaso decorado. São essas ideias que vão junto nesse kit. Então, não perca tempo. Ligue agora para 0800 380 2000, 3382 2000, pra quem é da Grande São Paulo, ou na loja virtual vitrine do artesanato.com.br, a qualquer hora do dia ou da noite. Ligou, pediu, disse que viu aqui no Arte Brasil, tem presente pra você, presente by Mamico. Uma tesoura de corte de precisão, também by Mamico. E um DVD pra você fazer muito scrap decor com muitas ideias lindas. Tá aí a Mamico. Você pode levar a Mamico pra casa, marido não vai achar ruim, os filhos também não. Pode levar a Mamico pra aprender aí na sua casa com ela a fazer essas peças lindas. Gente, essa é a dica do vitrine do artesanato. E eu espero que você ligue e faça muito scrap decor, faça muitos trabalhos lindíssimos. Minha querida, chegamos ao final do programa, né? Que peninha, mas eu quero te ver aqui de novo. Só uma última dica, tá? Ah, legal. Então deixa eu ficar do lado de cá. Aqui, é importante, depois que secar, passa o ferro no avesso. Ah, no avesso. Tá? Tanto pra tinta como pro aplique. É importante que tinta tecido também. A gente sempre manda passar o ferro no avesso. E lavagem só depois de 72 horas. Essa é uma dica boa. Lavagem depois de 72 horas e passar pelo avesso o ferro pra fixar a tinta e também a aplicação desse aplique em tecido. Isso. Mamico, beijo, minha linda. De verdade. Agora nós temos que ir mesmo, não tem jeito. E eu espero você no próximo Arte Brasil. Beijo. E eu espero você no próximo Arte Brasil.